Esquece Bolsonaro. Bolsonaro não é presidente. Não teve proposta. Bolsonaro não é presidente. Esse é o ponto. Bolsonaro não é presidente. Exato, é por isso que a taxa de juros está alta, a inflação está assim. E não teve. Não teve lá, não tem agora adequadamente. Vamos esquecer, vamos pensar hoje. A pessoa não come ontem, ela come hoje e pensa em comer amanhã. Ninguém come ontem. Ninguém bebe, ninguém paga a dívida ontem. A pessoa faz as coisas hoje e pensa no amanhã. Hoje, hoje, do jeito que está. O que que... Nós estamos falando de... Nós estamos em um governo que acusa o anterior de desinformação. Ah, ele não fez nada. Não fez, não fez, não fez. Não fez. Está aí, não fez. Mas... Esse aqui acusa o anterior de desinformação. Tanto é que agora quer ver. Quer regular a rede social. Ah, não, não. Quer, quer. Fala toda hora que quer. Que vai. Ah, eu sou contra a fake news. É, fala toda hora que é. Ah, vou regular as plataformas e fiz a procuradoria da democracia na AGU. Que é para combater a desinformação. Fez, fez. Está lá. Ato administrativo. Está criado. Mas aí, você ser capaz de, dizendo que é o combatente da desinformação, desinformar o que o outro pode ter desinformado. Mas não falou que era o baluarte da conta da desinformação. Não falou? Isso não falou. Não, nunca falou. Não falou. Exato. Nunca falou. Pelo menos é menos hipócrita. Nunca falou. Sim. Se você desinformar sem falar que está lutando pela conta da desinformação, é menos hipócrita. Sim. Eu não acho que seja hipócrita. É menos hipócrita. Sabe o que eu acho que é? Sabe o que eu acho que é? Sim. Negligência. Não, isso é hipocrisia. É negligência. É hipocrisia na caruda. É negligência. Com vários... Agora, aí você veja, essa procuradoria foi criada... É pior. Essa procuradoria foi criada. Não pegaram desinformação dos outros ainda. Mas esse monte aqui do governo Lula, o que a procuradoria está fazendo? O que eles estão fazendo? Aí criaram, o Rogério Marinho, ele articulou uma frente para contrapor esta questão da procuradoria da democracia contra a desinformação, para levar esses casos de desinformação que a gente está permeado, chafurdado, coberto, dia após dia. Lula já começou, a equipe do Lula como um todo, falando várias fake news. Uma delas foi a própria Marina Silva, que falou que metade da população brasileira passa fome. Aí depois Lula falou que... A história do golpe, né? Falando que Temer foi golpista e que o impeachment da Dilma foi um golpe. Outra fake news. Falou e continua falando. Mas parece que agora ele levou uma chamada de alguém, que eu não sei quem, mas eu acho que ele vai parar. E falou também que... Continuou também falando nesse discurso que ele deixou um Brasil, quando ele saiu, sem fome. Totalmente sem fome. E agora ele pega um Brasil com 33, ele corrigiu o número, 33 milhões de pessoas passando fome. Então, são fake news sim, são fake news que afetam o dia a dia da população, uma vez que desestabiliza o mercado. Eu acho bem válido criar mecanismos aí de contraposição, né? Ou a oposição justamente ficar lá vendo se o governo está falando fake news, fazendo fake news. Só não pode ser uma guerra de narrativas ali, né? Porque às vezes acaba perdendo o controle. Quem conta melhor fake news? Quem conta melhor mentira? Mas eu acho extremamente justo, isso não é uma ideia nova, né? Isso é uma ideia que outros países como o Reino Unido já fazem. Mas tem que também ter esse cuidado. Vai virar só uma gritaria ou vai realmente, de fato, ficar um check ali das informações do governo? Eu ia até falar sobre isso, Carol, sobre o próprio Reino Unido, não é? Que lá existe o gabinete sombra. O que é o gabinete sombra? É o que trabalha com o ratinho. A oposição, ela monta todo um gabinete espelho, tá? Dos ministérios que assumiram o governo. A partir disso, toda essa equipe passa a acompanhar todas as ações do governo, cobrando todas as suas atuações públicas, mas não só isso. Eles também realizam projetos, tá? Como alternativas àquelas políticas que eles acreditam que não estão dando certo. Eu acho que esse aí é o grande salto de qualidade na política. Se o que estão propondo for mais próximo a este modelo que o Reino Unido tem, eu acho que vai ser muito positivo para a nossa política, porque vai ser muito mais propositivo do que narrativo. Se for por isso. É você ser uma sombra daquilo que você não concorda. É para isso que serve. É para isso que os poderes são autônomos. Olha, não sei. Estou aqui torcendo. Tem um ponto de vista interessante aqui também, talvez para vocês. Essa criação, esse meio de combater a desinformação, eles estão muito mais ligados e preocupados em combater aquilo que já foi dito no governo passado do que em combater o que está sendo dito hoje. Não, essa comissão do Rogério Marinho é para fazer a contraposição a esse... A oposição, né? Exatamente. Por exemplo, porque o Lula fez na AGU a Procuradoria Contra a Desinformação. Foi na AGU. Aí ninguém da AGU está indo atrás do Lula. Tem essa procuradoria, ela está lá. Criou cargo, deve ter criado adicional, tem secretário, tem carta, tem tudo lá, criou, mas está lá. Só vai ser acionada se alguém contra o Lula falar alguma desinformação. Ele continua falando tudo. E a AGU não é um órgão do Lula. Ela é dos três poderes. Perfeito. Então aí o Senado falou, bom, está aqui, então vamos fazer a sombra. Se é para combater a desinformação, tem que combater a do PT também. Não, é engraçado. Eu ia comentar que eu acho essencial esse tipo de trabalho, sobretudo pela oposição. Acredito que todos os governos devem fazer isso, sobretudo vindo do legislativo. O papel do legislativo também é o de ser um fiscalizador. Agora, me ocorreu nesse momento, quem deveria também e que tem esse papel de fiscalizar de certo modo é a própria imprensa. A imprensa não tem conseguido fiscalizar exatamente tudo o que precisa. Não é a realidade? Não. O papel da imprensa também não é fiscalizar? Claro que é. Mas tem a imprensa que não quer, né? É claro que é. Tem a imprensa que não quer dizer que isso é desinformação. Às vezes atua a imprensa contra a informação também. Mas é o papel da imprensa fiscalizar. Se vocês próprios reclamam... Sim, mas a imprensa só não ganha o troféu imprensa. Sim, mas se reclama de uma falta de liberdade de expressão em muitos momentos, é porque se entende que também não está fiscalizando da maneira adequada, enquanto um outro lado que a imprensa... Como assim? Como é que você vai contra a decisão judicial? Eu sei. Então, mas isso é um problema. É por isso que existem esses gabinetes também de contra-informação, porque a informação não está circulando de uma forma adequada para a sociedade. E qual que é o papel do comunicador social? Não é informação, da verdade? Nós estamos aqui pagando preço. É isso. Mas eu não estou entendendo por que a esmorfete é rosa. Nem eu. O que eu falei da imprensa... É, eu não entendi qual é o... Porque tem um gabinete que vai atuar politicamente contra uma informação. Você não está falando assim, olha, o governo atual está propagando... O governo atual criou um órgão novo. Criou um órgão novo. Esse órgão novo é para combater a desinformação. Esse órgão novo não fez nada até agora. Mas aí, ó, o presidente está desinformando a torta de direita. Exato. Aí o que o Senado faz? Bom, vamos fazer uma comissão paralela. A oposição. Tá, tá correto, não é? E aí eu estou perguntando... A verdade não é nem oposição, porque a AGU não é do presidente. A AGU é dos três poderes. Só que eu estou dizendo... E a imprensa, então? Se você está dizendo que o governo está propagando fake news, qual que é o papel da imprensa de informar? Exatamente. E não existe uma reclamação de que a imprensa está sendo supervisionada? Hiper-supervisionada? Não, tem coisa que... Não é de tudo. Não é de tudo. Exato. É só com questões concernentes a processos judiciais de determinado player em Brasília. Determinadas coisas, de um modo geral. É, mas... Ah, então. E aí? Não, então. E aí? Mas será que esse trabalho da oposição, como a Dani falou aqui, vai ser um trabalho... Vai, 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 vai... Não, é... Não, e vai ser um trabalho realmente com esse foco. Porque, assim, gente, o Bolsonaro falou que vai voltar aqui para fazer uma oposição consciente e tal. Mas a gente sabe que nesse mundo extremista, mais uma vez voltando ao argumento do extremismo, não está para fazer o negócio ir para frente, né? A gente, você vê quantas pautas que a gente discute aqui, nem metade é sobre realmente propostas boas, o governo se é bolso. É, você vê...